E os bebês de mamãe, se não tiver arrumado em 5 minutos não vai sair com a mamãe não, viu? Porque mamãe tem um rolê só pra nós hoje, mas se for todo mundo arrumado em 5 minutos Só nós, mas se for em 5 minutos, senão eu já vou com os adultos Não, só com os adultos Não, se você arrumar em 5 minutos, todo mundo Primeiro ali no banheiro do outro Quem vai banheiro? Então vou lá no primeiro lugar, fica ali, ó Tá vencendo um, dois, viu? Todo mundo num, dois Falou do dia Tu arrumou tudo? Tudo, lave a louça, agora dei a louça E elas? Acorda pra vida vocês, rapaz O que é isso, hein? Meu Jesus E aí? Bom, filha que hoje tem trabalho Mulher, tô toda engembrada Tô toda engembrada Não tem um pescoço, não tem um braço, não tem mais nada Vai, que hora Tô levando tuas roupas Nem só a roupa e tudo aí É isso mesmo, tem que lavar Olha o povo toda a nossa atividade E eu já limpei a casa Tu limpou a casa? É pra deixar, só não essa parte aqui, mas a casa inteira Menina, oi Arrumou a casa e arrumou a minha Tu arrumou a cozinha, ela arrumou a casa? Não consegue fazer na mão, não Mas eu me pego lá, lá Tem um vídeos, viu? A babaca E tu, mulher, tu fez o que nessa casa? Tá reagindo, não? Tomei três momentos, cara O refeição, o papo Não deixando tão... Mulher, eu já fiquei com sinusite Com rinite Com tudo que tem item Com esse frio misturado Com calor Olha quem reagiu na casa Foi eles dois, mulher O resto estão fazendo mais nada Olha o outro lado Agora o outro, depois Meu Não Pra mim se chama auge da vida Uma geladeira que faz gelo Nunca imaginei na vida ter uma geladeira que fizesse gelo Thank you, tá bom, obrigada Chega Chega Agora um alguinha Né, meu amor? Unha Toma Segura Bom dia, minha gente Bom dia, meu país São Paulo Bom dia Bom dia, minha gente Que vocês tenham um domingo incrível Pra muitos A semana começa hoje Que hoje, de fato, né, minha gente? É o primeiro dia da semana Pra outros A semana começa amanhã Pra mim não tem esse negócio Eu tenho que fazer as curras todo dia Não tem babado Então mude nada Que vocês tenham um domingo abençoado Que o Papai do Céu entre na vida de vocês E que só abra a janela E a porta da casa de vocês Pra entrar coisa boa Porque se abrir igual eu abri Já sabe, né? Nessa hora E tu sem previsão De se levantar Na mão Bora planejar a vida Bora Organizar Preparar os currículos Bora Bora guardar pra cuspir Bora As titia Né? Com as cria Bora ali Dar uns rolê Tchau Que aí, amiga, com a gente Vamos Chega Você é vovó Tem a vovó e tem a titia Deixi ela Deixi ela Mais calma aqui No momento de bebida Nós nenhuma das crianças Trometemos Então você quer decidê Ela vai ou não Amiga, eu tentei Deu certo? Não Não posso fazer nada não É a hora deles agora Vou nem olhar pra trás Senão eu vou ficar com dó Não posso ter dó Deixa eu perguntar Quanto é por pessoa Tá 215 por pessoa Por pessoa? 210 210 Por pessoa Aí eu tenho a opção De um corte só Que é Befei do salário à vontade Com uma carga 200, 400, 600, 800, 800 mil E 200 mil, 400, 100 mil, 600 Mas eu também tenho a opção Não, pode ser essa Não, pode ser essa Que aí tipo Eu tenho a pessoa na prima Tem o cara Tem a flor de Não, eu vou ficar devendo Mas vai ser essa Pode botar A mais boa É a top Eu gosto da o ponto E ele bem passada E eu bem passada também E eu bem passada Ouviu quanto é Aqui por pessoa Por isso que eu trouxe você Gosto só de coisa Eu gosto de coisa Mas só que as coisas Caras que vale a pena Que é bom É, né? A gente sabe que 200 reais Não comprei carne pra encher Um congelador, né? 200, 400, 600, 800, 100 mil Mil, 200 mil, 400, 100 mil Mas tem que aproveitar a vida É um investimento Daqui a pouco não aproveita Que acaba o dinheiro, né? Chique, tem arroz, tem feijão Porque isso aqui na minha terra Isso é uma fartura Eu digo que o farto A gente diz o quê? Tô mulher O jeitinho, gente De chegar pra dizer Que a gente chegou Eu sou expulso Vou não, que eu perguntei o homem Não, amor Eu tô no mesmo lugar Que eu vou pagar igual A gente rascaria a cara É? Eu quero saber se o meu dinheiro Não é igual o deles Muda? Não Ah, achei que mudava Sabe por quê? Porque quando todo mundo Vai cantar parabéns pra todo mundo Todo mundo canta parabéns Quando tem almoço Todo mundo chega nos restaurantes Só porque nós temos umas caras aqui Que parece que não tem Que não pode Hoje Gente, tem uns negócios aqui Tão diferentes Gente, isso aqui é impressão minha Ou é ovo com maionese É? É verdade Fala, meu querido Boa noite Boa Passar? Vou pegar esse ouvinho aqui Minha gente Com maionese Com maionese Deixa eu ver aqui Tem outro negócio aqui Com maionese Que eu gosto muito Maionese Mas eu não vou não Isso aqui não Mas eu entreprei um presente Pra uma pessoa E tô indo já na casa Dessa pessoa Que eu amo muito Essa pessoa E essa pessoa tá cirurgiada Você já sabe quem é, né? Mas coloca aqui Vai que alguém não sabe ainda Eu quero ver se vocês vão acertar Eu já mostrei o presente Desses dias Diz pra quem era Mostrei a pessoa cirurgiada E ainda tem gente que vai errar Vou colocar aqui Eu vim ver E olha o presente Que eu trouxe pra você Eu já mandei uma prévia Abre o presente Vai, abre 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 Vai, mulher Olha o que é isso Eu vou não chorar pra ele Vai, olha Gente, era pra me ter entregas Faz tempo Mas eu queria ter entregado Pessoalmente E aí Quando tava pronto Eu não tava Com a mão no meu coração Qual Bota Bota Shimaria Bota a mão no meu coração Olha isso Abre Abre É muito lindo Ela tá se prever Gente Aqui, abre Que gabinio Meu Deus Vai, vai, vai É Mais um vídeo Tá, mais off Muito lindo Ó, muito lindo Olha que coisa linda Não acredito Gente Ó a tuba aqui, ó Ó E com o biquinizinho Daqui o abraço Muito gostoso Muito gostoso Gente Tira, vai voltar Gente, gente Olha isso, fala Se agora eu não sou uma MC de respeito Que pra ser MC tem que ter cordão, né? É Não faz isso não Meu Deus Gente Eu tenho um cordão de MC Eu tô acordando MC Eu tenho um cordão de MC Caramba, combinou Até que eu tô com a calça, ó Meu Deus Brilha muito Eu tenho um cordão de MC 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 Eu tô em estúdio E aí, tudo bom? E aí, vocês, tudo bom? Oi, tudo bem? Eu cheguei gravando E aí, tá bom? Oi, tudo bem? Essa daqui Salve, gente Eu já vi tanto vídeo Dessa menina dançando, gente Que conversa? Pode ir pra eu explicar Pra galera o que tá acontecendo Salve, família Vamos fazer uma brincadeira Do telefone sem fio E eu vou puxar uma frase E eu vou passar pra ela Ela passa pra ele E quando chegar na última pessoa Que no caso é a Ari Todos nós tem que gritar a frase Ok? Tá Vai E se for errada Aí É a que chegou no seu ouvido Se alguém que falar O pirulito caiu Você falar O doce acabou Você já passou errada aqui Aí sai É isso Sai Eita Camila vai te saque Nossa Eu vou sair Você tem que continuar falando Pra vocês não ouvir o que eu tô falando Tá Meu Deus O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Vai vocês vão ter que atingir O que que eu faço? Você vai falar errado Vai não Renatinha Meu Deus Renatinha Vai eliminar todo mundo Ela vai eliminar Renatinha Não pode Não pode não Não pode não Não pode não É não pode Vai vai Meu Deus Agora tem que ir Puxa Vai Vai Eu saio roupa vermelha hoje Todos saem Eu acertei Não, não Todos saem A culpa não Todos saem Todos tem que sair Todos Não, não, não Não, não Não, não Se você falar Eu falei Que eu não entendo Roupa vermelha hoje E foi assim Ai não Nada Que eu quero me falar assim Você ficou uma loucura Meu, meu Agora vai Ele te falou raro Muito rápido Ele te falou rápido Eu acho que vai dar certo É, você tem que falar O que você entende Não pode inventar Não Pera aí Não, já põe Não, já põe Não, já põe Vai, vai Bota a Camilinha Não, não Não, não Não, não Não, não Tem que falar Eita, agora o Magu Ele ficou doido Ah, parte Tá ficando, parte É o que a Camilinha disse Vai Não, não Errou 1, 2, 3 e Eu sou a Calão Que fofinha hoje Chegou no meu vídeo Eu não quero mais ficar do lado Não, a Camilinha foi Mentira Ela não falou Ela fez isso aqui, ó Ei Rapaz, não falou Eu falei Não falou Não disse Falei isso E agora Mandou o que? Eu falei Eu falei isso pra todo mundo O que você acha Que você Qual que é a sua próxima atitude Depois disso Não, agora já era Oi, você desistiu Que eu mandei Eu vou ajudar ele Oi, linda Não O que foi que tu viu isso aí? Ela, ela É porque eu tenho uma mania De olhar Se as pessoas mandam mensagem pra ela Ela deixou o arroba dele no Instagram Ai, eu cliquei Quando eu cliquei Eu entrei mensagem Ela tava lá Oi, linda Eu não respondeu o que eu fiz Eu ia responder o que? Olha o tanto de seguidor que você tem Você lembrou dele Você gostou, né? Não, é pra ele seu story Tá lá seu arroba O arroba dele Você clicou Apiorando Quando você viu ele Você clicou o arroba Não, não, tá bom Eu errei Mas agora Não Sabe quando foi que ela foi vez? Depois do dia que a gente foi pra festa Que ele tava Foi Ai, você gostou Olhou, gostou Ai, foi bem Ou eu mando mensagem Ou você que queria mandar mensagem Olha pra mim, séria Sério, Camila Eu quero você séria Oi, Deus O que acha bonito das meninas? Aqui, ó Rosinha Eu tenho uma não, viu? Tô achando muito bonito Não, calma Não tô falando nada A pipoquinha não tá dando certo? A pipoquinha Tá babado Eu acho bonito Tem muita pessoa que coloca Eu acho que fica da hora Eu mesmo até eu passo Mas quando ela, Camila, passa Não, é bonito também Todo mundo fica bonito Não, você diz que Todo mundo Joga pra todo mundo sempre Joga pra todo mundo sempre Mas a Camilinha também fica bonita Tu manda mensagem pra todo mundo Pra Camilinha não pra todo mundo Você vai ser aqui todo mundo Coloca na parede Não tem nada demais Tem nada demais Tem que aprender a controlar essas emoções Por dentro Você pode estar assim Mas por fora Você fala Ela é linda mesmo Não, ela é linda Mas eu falo Eu acho bonito Quem usa Não, fala Ela é linda Mas eu acho bonito Quem usa Até eu posso 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 Acho que ele tá acertado É, tá Tá ganhando nervoso Muito bonito Mentira Mas desde que eu cheguei A Camilinha não para Já vai pra mim Fala mesmo Deu bom pra ela, Bel Pronto, Bel Retou pra ela Daqui a pouco Ela tá derretendo Não, nossa Eu não sei Você tá emocionada No dia que nós Tava na festa Do rato lá, né Aí tinha Eu esqueci o nome Tinha um cara Que tava atrás de nós Que ele tava falando De trabalho Essas coisas Aí ele falou Você viu? Falei O quê? Eu não paro de ler pra você Eu falei Quem? Olha ele Você sabe Eu falei Não, não sei não Aí eu falei Quem? A Camilinha Eu falo E eu tenho Eu tenho as conversas Que mentira Meu Deus Ah, Camilinha É bonita, filho Lógico que é Muito bonita Eu tirei Uma brincadeira A gente chamei Todo mundo pra ir lá Pra casa Todo mundo agora vai E você? Vai conhecer meu quarto É o quê, Camila? A casa Ah Entendeu? Os quartos Agora eu entendo Agora entendeu? Eu não olho no teu filho Viu? A Camilinha disse Que já vai mostrar A casa Ele vai mostrar O quarto dela E eu vou também Mostrar junto com ela Viu? Que ela não vai sozinha não Estão muito pra frente Aqui, estão muito adiantados Pode nem comer Pode não Fica de olho Meu Deus Tô passado Qual é? Eu não ia saber Ó o chão Deu nosso Tão cansado Então, diz eu Como tão ostentando Aqui em casa Deixa eu ir lá pra baixo Vê, pera Ganhei um presente Tão difícil Ganhar um presente Deixa eu abrir aqui Esse presente Pra vocês verem mais Ganhei uma bolsa Deixa eu ver o que eu ganhei Meu Deus Olha que carta Tem carta Meu Deus Eu vou usar Vai não É meu Oi, Italo Tu não tem roupa da Diesel Eu tenho Meu Deus Então dá Eu não tenho roupa da Diesel Eu não tenho roupa da Diesel Tu não tem Aí tu me dá Ajuda um conjunto Ajuda um conjunto Ajuda um conjunto Aquele branco Que tu gosta Cadê o teu Cadê o teu Cadê o teu Eu tenho várias roupas da Diesel Obrigado Eu tenho uma gatinha Eu tenho uma gatinha ali Então, né Gostei Porque só tá certo Pra vocês Desconfideram as tia Olha, se na próxima não vier uma bolsa Um fundalho dessa pra mim Que próxima? A chinela tua Não faz sentido Eu peguei o presente A votação vai ser em rádio Vou votar em rádio Eu peguei pras crianças Eu nem peguei o meu Não é não É porque hoje tem votação Nós temos votação A senhora sabe que tá Inclusando essa votação Eita Quem é pra quem? Mais presente Meu Deus Eu tô aqui pra falar de votação E elas avalecem o meu coração Eu acho que é melhor mudar Essa votação Deu outro dia Tá bom esse povo aqui com a gente Depois desses presentes Convenceu E a gente tá do meio Eu tô se apaixonando Eu? Eu não sei Eu nunca ganhei presente Eu tô feliz Eu não sei se eu vou mostrar Foi difícil Foi um A senhora não O presente Que assim Não vou ter umas escolhambação Pra fazer Que eu tô Vocês estão tirando Minha paciência já Mas a votação Fica só pra terça-feira Né? A viagem Tá animada né? Porque chega até o máximo Eu? É né? Que é meu Eu tô nervoso Meu Deus Meu Deus Eu vou usar Eu vou usar Mas esse é meu Já foi assim Tchau que ele pendou aqui Eu também senti Amei Tchau que ele pendou aqui Obrigado.